Então vamos lá, saideira então de verdade Nessa música desde piquitiquinha a gente tocava Então vamos cantar ela já Simbora? Quando chega o verão, eu sento na baranda Pego meu violão e começo a cantar O meu moreno que está sentindo e me descuou sujenta O meu homem começa a cantar Eu tenho uma casinha lá na marambar Eu fico na beira da praia, sabendo que o que vai Fico numa trimpateira, aqui na primavera Fica aqui da parecida, de brindos de princesa Quando chega o verão, eu sento na baranda Pego meu violão e começo a cantar Pego meu moreno que está sentindo e me descuou sujenta O meu homem começa a cantar E quando chega a tarde, eu me sinto na marinha Pego meu violão, eu vou ter no verão E lá na mata o sabiador, chega e a pinça pela teia Tá levando o coração Às seis horas, no cinto da cavela Volto com as palestras para ver Maria A lua ali, por de trás da serra Lá no cinto que acabou o dia Eu tenho uma casinha lá na marambar Que eu vou ter no verão, eu vou ter no verão Se eu vou ter no verão, eu vou ter no verão E eu vou ter no verão, eu vou ter no verão E começa a tocar E começa a tocar E começa a tocar